Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de City Skyline Onde estamos aqui com a Nubilândia galera, por que Nubilândia galera? Nubilândia aí você tá ligado né mano Olha só a cidadezinha, o jeito que tá, tá ficando chique Aqui uma parte um pouco, vamos dizer assim, residencial de alto custo né, onde só tem o pessoal da grana Próximo aqui da parte aonde é a parte de turismo galera, isso mesmo, parte de turismo E como é parte de turismo precisamos dar uma melhorada nisso aí cara, deixa eu ver aqui o que a gente consegue colocar Vamos ver aqui ó, temos um parque pequeno, temos um parque de playground, vamos colocar um playground aqui galera Deixa eu colocar aqui esse playground aqui bem do lado aqui, beleza? Todo mundo ficou feliz Vamos colocar uma praça paradoxa aqui ó Beleza, todo mundo ficou feliz, tem uma do lado da outra, vocês viram né? Praça com mesa de piquenique, vamos ver aqui, colocar uma aqui, 15 mil Vou ter que dar demolition em alguma coisa aqui, vou colocar aqui, será que dá? Não dá cara, olha lá, deveria dar, mas tudo bem, não dá, fazer o que? Se eu colocar aqui vai demolir ali, eu não posso demolir nada cara, eu não quero demolir as coisas aqui Aqui ó, vai demolir 3 casas velho, não vai dar pra pôr aqui então galera Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui se dá pra pôr aqui em algum lugar Vai demolir ali, todo lugar que eu coloco vai demolir alguma coisa cara Todo lugar que eu coloco vai demolir alguma coisa, vamos colocar aqui Dá pra pôr aqui ó Dá pra pôr aqui ó Só que eu acho que eu já coloquei essa praça Ah legal, coloquei a praça aqui galera, desculpa ó Eu já coloquei aqui ó Já temos a praça, já é gastar dinheiro à toa, vamos ver isso aqui Prey Ground grande, vamos ver aqui, Prey Ground grande, dá pra pôr aqui Dá pra pôr aqui? Não dá cara, Prey Ground é muito grande Mas vamos colocar aqui ó Quanto que ele é? 7 mil? Eu tô com 54 mil? Acabei de ver uns criminosos soltos na prisão cara Ixi, começou Começou Começamos a ter problema com prisão Ah, e mais uma coisa galera Falou que eu tinha que colocar algumas caixas d'água tá Pra tá Olha lá Pra tá armazenando água Porque falaram que sem a caixa d'água Sem armazenamento de água Então vou colocar uma caixa d'água aqui Beleza, vou colocar uma caixa d'água aqui Só que ela tá sem tubulação, estranho cara Porque aqui a tubulação não tem necessidade de tá ligando ela aqui Vamos ver se tem necessidade Ah, tá ligada Tem que ligar também a caixa d'água Tá de brincadeira E aí, vai começar a consumir? Tem que consumir água aqui cara Isso, beleza A caixa d'água já tava abastecida no caso Alguém faleceu Beleza O pessoal falou assim pra mim Metralha Vai meio devagar Não constrói tantas coisas assim Que nem no caso Teve um inscrito que falou o seguinte Eu não sei se ele é inscrito Ou se ele começou a acompanhar o canal agora Há pouco tempo Não sei como é que é Mas ele falou Nossa metralha Quantas torres de energia Você colocou Cara, realmente eu coloquei Só que eu preciso de dica de vocês Cara Olha lá Essa não Hã? Como é que é? Essa não Estátua de compras Tá pegando fogo Cara Como assim, cara? Como que uma estátua? Galera Como que uma estátua pega fogo? Vai Vai, bombeiro Vai, bombeiro Eu vou ter que colocar um bagulho de bombeiro aqui Então, galera Olha lá Brigada de incêndio Eles estão ali Só que eu vou ter que colocar uma próxima aqui Porque aqui não tem Ou tem Tem ali, ó Tem uma brigada de incêndio aqui, ó Temos aqui Então, quer dizer Eles já estão correndo atrás aí Já estão apagando fogo Apaga o fogo aí, cara Da estátua Puxou a mangueira Show de bola Espero que não dê Nossa Cinco carros de corpo de bombeiro ali Só para resolver esse problema, galera Deixa eu ver aqui Então, galera Deixa eu ver aqui O que dá para a gente estar fazendo Eu preciso ver aqui, ó Eu não sei o porquê Que aqui não está povoando, cara Aqui tem acesso, ó Da autoestrada Aqui, ó De boa, cá Tem aqui, ó Tudo certinho Temos o lugar das cidades aqui Tudo certinho Mas eu não sei, cara Não está conseguindo povoar Você percebeu que agora pode zonear Zona de escritórios Chique Não, eu vi Eu percebi aqui, ó Zona de escritórios Aqui, ó Aí, ó Zona de escritórios Só que por enquanto Eu não vou colocar Zona de escritórios Dá para mim estar abrindo Um pedaço ali Estamos com uma graninha ali Deixa eu ver aqui Menos 113 pessoas, cara O pessoal está indo embora Da cidade, mano É isso? Galera O pessoal está indo embora, velho Da cidade Não está aumentando a cidade Olha lá O pessoal está indo embora Deixa eu ver aqui Temos algumas casas Para ser demolida aqui Tchau Já que é para demolir Vamos demolir, cara Beleza Já demolimos alguns pontos aqui Eu não vou fazer ali Eu vou puxar para cá Temos outros lugares aqui Eu vou Eu vou focar aqui, galera Deixa eu ver aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar mais umas estradas aqui, ó Está vendo aqui, ó Bem aqui Beleza Vamos lá Vamos puxar aqui Vou criar um outro sistema aqui, tá? Deixa eu ver aqui Beleza Pronto Aqui eu já fiz um quadradinho Só para a gente começar Aonde a gente vai fazer a nossa Nossa O sistema aqui, né? Para ficar bonito Opa Quase que eu fiz cagado Eu ia apertando o botão aqui Beleza Ó Já temos mais aqui Vamos mais para cá Beleza Galera Eu estou só aumentando aqui Só que infelizmente Depois a gente vai fazer a ligação da água Tudo certinho Mas infelizmente, galera O que eu posso dizer para vocês É que o negócio está meio complicado aqui na cidade, velho Eu preciso de dica de vocês aí Olha lá Está indo o pessoal embora Estamos com 119 pessoas que já foram embora A menos Quer dizer, o pessoal está abandonando a cidade E a cidade não está ficando tão atrativa assim, não Vamos lá Vou colocar aqui Vou puxar mais um pouco aqui, ó O que aconteceu ali? Ah, o pessoal está perdendo até a carteira, velho Deixa eu ver aqui Vou puxar aqui Beleza, galera Já puxamos aqui, ó Temos um lugarzinho até razoável ali, ó Eu não vou fechar mais Deixa eu ver aqui Jogar mais para cá O que vocês acham, galera? Vamos lá Vamos jogar mais para cá Opa Está reto ou está torto? Está certo Beleza Já temos aqui o local que a gente precisa Agora eu vou zonear, galera Com Deixa eu ver Zona industrial, não Não quero mais zona Zona comercial Vou colocar zona de escritórios Em algumas partes aqui, ó Galera, ó Essa parte aqui de trás Essa parte aqui lateral, ó Mais essa parte lateral Beleza Aqui, ó Parte de Residência de alto nível, né? E aqui de baixa densidade Beleza E aqui atrás Zona de escritório Eu já coloquei Zona comercial de alta densidade Agora aqui, ó Também Né? Para ter emprego Essas coisas, né, galera? Porque vai precisar, né? De uma galerinha aí Para o emprego e tal Vamos colocar tudo aqui Então já estão formando Com certeza vão precisar de água e energia Vamos já estar ligando aqui, ó Tubulação de água Vamos seguindo aqui A nossa tubulação de água Tem que fazer certinho, galera Para não ficar aquela situação Meia Complicada, mano Vamos lá Vamos ligar aqui Beleza, cara Lembrando Para não esquecer, galera De meter aquele dedinho No like, tá? Para estar ajudando a gente Na divulgação Deixa eu colocar aqui No meio certinho Pronto Aí, ó Já vai pegar certinho A água aqui, ó Beleza A água já tem Tá faltando energia, galera A energia, galera Eu queria que vocês me dessem dicas do quê? Como que funciona o sistema de energia? Usina de carvão No caso, a usina de carvão Deixa eu ver Ó Usa carvão para produzir eletricidade Gera muita poluição, no caso, né? Esse daqui Tire proveito do óleo natural E use para abastecer a cidade Gera muita poluição também, galera Então vai ser meio complicado E como é que eu faço? Eu posso estar colocando isso aqui Um pouco mais distante Ou posso estar utilizando O sistema que é de colocar o negócio aqui, cara Porque eu não sei, cara E agora? O que que eu faço? O que que vocês me dizem, cara? Deixa eu colocar então aqui, ó Beleza Colocar mais energia aqui Caraca, velho Tem muita gente doente Eu esqueci dos hospitais aqui, velho Deixa eu ver aqui Quanto tá esse daqui? 65 mil Não vai dar pra pôr, não Colocar um hospitalzinho Xinxilento aqui Colocar dois Vamos ver Eu vou colocar dois Vou colocar um do outro lado aqui também Beleza, galera Agora o pessoal não vai ficar muito doente, né? Não é pra ficar doente Nossa Molha O que que é? Ah, cara É a água, velho É a água Dá uma olhada aqui Pera aí Deixa eu dar uma geral aqui Vamos lá Construção Habitantes Estão doentes Baixa densidade E tal Segura que a construção está boa Em condições Cara O pessoal tá tudo doente aqui, cara O pessoal tá tudo doente aqui Por causa da água Não sei se a água Que tá com problema Dá uma olhada aqui, cara Não sei se a água limpa E tô perdendo dinheiro Dá uma olhada pra vocês verem Vamos lá Deixa eu colocar o sistema de água Aqui de caixa d'água Água limpa Pelo que eu tô entendendo aqui, galera É a água limpa Que tá faltando aqui Começamos a perder dinheiro, galera Dá uma olhada aqui pra vocês verem Aqui Essa parte aqui Basicamente Tá me fazendo perder dinheiro Tá todo mundo Doente, velho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, velho? Eu quero que vocês me deixem nos comentários, cara A cidade inteira ficou doente, cara Por causa da água Ah, abrir um restaurante Um hotel No meu bairro Agora já era Adeus, paz Nossa, cara Olha só Quanta pessoa doente, velho Deixa eu fazer o seguinte Vamos colocar aqui um sistema Aqui de esgoto Aqui pra sair mais 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 sujeira aqui, cara Vamos ver se melhora Se a gente consegue isso aí Vou colocar mais dois aqui Mais captação de água Aqui pra ver se Se nós Vamos conseguir resolver Isso aqui Tá Deixa eu ver aqui Eu não tenho dinheiro suficiente, galera Meu dinheiro tá acabando E eu tô ficando pobre ali Tá ligado? Deixa eu ver se o cano aqui Pelo menos o cano aqui Eu consigo Ligar Aqui Vamos ligar aqui, cara Por favor Que dê pra me ligar Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Eu vou ter que pegar um empréstimo, galera Não vai ter jeito Eu vou ter que pegar um empréstimo Pra tá me ajudando aqui Agora eu tenho que colocar energia Cadê a energia? Olha lá Eu não tenho dinheiro suficiente, galera Vamos ter que pegar um empréstimo Nossa, velho Tá falindo a nossa cidade, velho Tá falindo A nossa cidade está falindo, velho O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá, vamos lá Forma energia aí Precisamos melhorar essa água aqui Tem gente morrendo Muita gente morrendo, cara Muita gente morrendo, cara Vamos lá Vamos colocar mais captação de água aqui, galera Pra ver se a gente consegue aqui melhorar isso daí Porque tá complicado Agora complicou e complicou geral aqui Deixa eu colocar aqui mais uma captação de água Colocar o cano aqui certinho, tá? Vamos ligar o cano aqui Tô ficando em desespero, cara Sério Tá meio complicado aqui, velho Espero que dê pra ligar Liga, liga, liga Vai, cara Vai, vai Cara, dá uma olhada Meu Deus do céu, mano Dá uma olhada na cidade, velho A Nubiland tá morrendo Muitas pessoas estão morrendo, cara Eu acho que é falta de caixa d'água Não é não, galera? Vamos lá Vamos colocar umas caixas d'águas aqui Deixa eu ver onde é que tá pra me pôr uma caixa d'água Vou colocar uma caixa d'água aqui, cara Deixa eu ver Aonde que dá pra me pôr uma caixa d'água Vou colocar uma caixa d'água aqui Espaço usado 3.500, cara Ele não deixa colocar ali Mas deixa colocar aqui, cara E todo mundo tá doente Cidade toda doente aqui Tá complicando porque toda cidade tá doente, cara Então tem pessoas morrendo, cara Eu não tô gostando disso Vamos lá Eu sei que o pessoal ficou bravo ali Mas eu preciso de água ali, cara Eu preciso pôr Vamos lá, cara Vocês também vão ficar bravos, cara Mas eu vou não usar espaço utilizado 3.500 Tô com 3.700 Deixa eu ver aqui Dá pra me pôr aqui, dá pra me pôr aqui Vamos colocar aqui, ó Galera, vamos ver se essa água aqui Vai melhorar aqui, ó Tô ponhando água Tô fazendo de tudo Captação, tudo Mas tá parecendo que o pessoal tá todo mundo doente, cara Galera, finalizando o vídeo aí Com todo mundo morrendo, cara A cidade está morrendo, cara Meu Deus do céu, mano Eu não sei o que tá acontecendo, mas Cara, dá uma olhada nisso aqui Então, galera Por favor, deixa aí nos comentários Na dica aí O que que tá acontecendo Porque o pessoal tá ficando doente Por causa da água Só que na grande realidade, galera Eu coloquei o sistema de captação de água aqui A água tá sendo limpa Aqui na captação E tá tendo o sistema aqui De jogar fora Normal aqui, ó Tá jogando fora o esgoto Normal, fazendo tratamento Então Deixa nos comentários aí Pra ajudar o tio Metá Porque o tio Metá Tá totalmente perdido, cara O que que aconteceu aqui? Dá uma olhada aqui, cara Até o sistema aqui Das turbinas aqui Tá bravo, cara Então A cidade virou um caos Mano Ajuda aí nos comentários Valeu, Metalagamer Com mais um vídeo pra você